Oi, gente! O vídeo de hoje é o mês-versário da Maitene, o vlog de preparativos do mês-versário dela. O mês passado não deu pra fazer o mês-versário dela, eu fiquei doente bem no dia que ela fez um mês, né? E esse mês eu resolvi fazer, o tema vai ser do chá ao carneiro. Eu não sei se vocês já assistiram esse desenho, né? Mas é um desenho de uma ovelhinha, né? Que é o chá ao carneiro. E eu resolvi fazer esse tema porque ela tem um macacão bem bonitinho que parece ser de ovelhinha. Aí eu falei, não, vou fazer esse tema. E hoje vou mostrar pra vocês os preparativos, né? A gente tem uma gráfica em casa, então a gente vai fazer o topo de bolo, vai fazer as forminhas de brigadeiro também. E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Se não for inscrito no canal, já se inscreve. E é isso, gente. Bora começar aqui. Olha aqui, gente. Esse aqui que vai ser o look da Maitê, ó. Por isso que eu escolhi esse tema, tá vendo? Parece ser de ovelhinha assim, ó. Aí eu escolhi essa roupinha aqui pra ela usar, né? E ela tá aqui dormindo, bem enroladinha nas cobertas porque tá fazendo bastante frio aqui. Mas é isso, gente. Ó, o macacãozinho tem rabinho e tem orelhinha também. Ela vai ficar tão bonitinha, gente. E eu resolvi fazer esse tema também porque esse macacão aqui é P. Então se ela não usar, não tirar fotinhas, né? Daí vai perder. Por isso que eu resolvi fazer esse tema. O primeiro, o de um mês, né? Eu queria fazer do Baby Shark. Não. É festa junina, gente. Queria fazer da festa junina, só que não deu, né? Fiquei doente bem no dia. Mas é isso, gente. Vou guardar aqui, ó. E aqui ela também tem umas roupinhas penduradas aqui que ela não vai usar agora, né? Tem umas bolsinhas. Até caiu aqui uma. Mas é isso, gente. Bora começar a fazer as coisas do mês-versário. Gente, vai ser esse tema aqui de ovelhinha, né? Do Chau Carneiro. Só que eu quero destacar esse personagemzinho aqui, que é o bebê. Ele é o pequenininho lá do Chau Carneiro, né? Do desenho. Aí a gente vai fazer o topo de bolo agora, as forminhas também de brigadeiro, né? E assim, gente. Vai ser só nós três mesmo. Vai ser eu, Cleito e a Maitê só. Porque a Larissa tá na chácara, né? Eu chamei ela. Ela falou que tava na chácara. Não teria como vir. O meu pai também tá trabalhando na fazenda, né? Ele trabalha na fazenda. Então, por isso que ele não vai poder vir. A mãe do Cleito também, ela tem uma pizzaria, né? Que eu comentei com vocês no vídeo passado, que ela tem uma pizzaria. Então, ela tá em outra cidade pegando mercadoria pra ela poder fazer as pizzas. Ela também não consegue vir de noite, porque é o horário de atendimento dela. Então, vai ser só nós mesmo. Quem sabe no próximo mês-versário a gente chama todo mundo, todo mundo vem, né? Eu queria muito que eles viessem. Mas é isso, gente. Na próxima dá certo, não tem problema, né? Eu vou mostrar pra vocês o bolo. O Cleito comprou o bolo. Eu ia fazer o bolo, né? Mas eu não tinha a forma do bolo, essas coisas assim. Então, por isso que ele comprou. Eu comprei um bolinho bem simplesinho mesmo, bem pequeno pra nós. E também eu vou fazer beijinho, vou arrumar a mesa, né? Bem bonitinho. Vou tirar a fotinha da Maitê pra postar lá no Instagram também. Olha, gente. O bolo deu uma amassadinha. Foi R$37,48, ó. Ele comprou no mercado mesmo. Gente, eu acho que isso aqui não é um bolo. Tá escrito torta fina, finas, torta finas aqui. Eu acho que é uma torta de chocolate. Ai, mas tá valendo, gente. Ó, deu uma amassadinha aqui por causa do... Que eles trouxeram, né? E, ó. Eu vou tirar o moranguinho dali, vou colocar o topo de bolo, né? Vai ficar bem bonitinho. Quem é o amassadinho da mamãe? Cadê o meu pequenininho lindo? Cadê o amassadinho da mamãe? Ai, gente, eu sou tão apaixonada por essa criança. A mamãe é tão apaixonada por você. Você tá rindo? Você tá rindo, poca lia? Você tá rindo, poca lia? É, mamãe. Cadê o dente do neném? Cadê o dente do neném? Meu neném não tem dente não, mamãe. Não tem não, mamãe. É. Ai, gente, eu sou tão apaixonada. Tô apaixonada. Tô fazendo vontade de... Ai, tô fazendo vontade de apertar, mamãe. De tão linda que é essa criança. Tão pequenininha, mamãe. Gente, vocês acreditam que às vezes eu choro olhando pra ela? De tão lindo, de tanto amor que a gente sente? Sério, gente, é inexplicável. Só você que é mãe, sabe? O quanto a gente ama, o quanto a gente, sei lá. É uma coisa assim, gente, inexplicável. Sério. Né, filha? É inexplicável o amor que a mamãe sente por você, vida. Olha, gente, que poca ali, ó, rindo. É, amor da vida. É, amor da vida da mamãe. Quem é o amorzinho da mamãe? Eita, tá com sono, gente. Fala pra vocês, dá uma licença daqui, porque eu vou dormir. E, ó, ó o olho, gente. Azul, azul. Ó, linguinha. Vamos fazer um vídeo, assim, bem pertinho pra você ver o tanto que eu vou achar linda, meu amor. Ó, analisinho. Minha delícia, igual da minha mãe. Ê, filha. E essas aqui vai ser as tags que eu vou colocar em cima do bolo, né? Do bolo não, da torta, porque o Cleito comprou errado, né? Ó, tem o cachorrinho, né? Esse aqui, gente, é a cara da mãe. Olha que bonitinho. Daí tem as ovelhinhas, ó. Tem o chau, né? Esse aqui é o chau. A mãe do bebezinho. Tem o fazendeiro, o porquinho. Isso aqui é a nuvem, escrito dois meses da Maitê. E eu vou montar agora com os palitinhos, né? Pra mim colocar em cima do bolo. E eu vou montar agora com os palitinhos. E eu vou montar agora com os palitinhos. E eu vou montar agora com os palitinhos. Olha, gente, como é que ficou a torta da Maitê, né? Porque isso aqui é uma torta, não é um bolo. Mas vamos fingir que é um bolo. Olha que bonitinho. E aqui na frente eu coloquei esse pequenininho. Lá atrás, a cerquinha. Ficou bem bonitinho, gente. A Tietê tá aqui no bebê conforto. Agora eu vou colocar a roupinha nela pra poder tirar foto, né, filha? É, gente. Gente, olha essa fofurinha. Gente, olha essa fofurinha. Que gostosa, mamãe. Ih, vida, você tá rindo. Ih, meu amor. Vamos lá mostrar o bolo pras titias. Como é que ficou o bolo, né, meu amor? Gente, olha como é que ficou o bolinho. Eu coloquei todas as tagzinhas aqui. Coloquei o porquinho. Aí ali tá parecendo que tem uma laminha. Eu coloquei o porquinho bem ali em cima. Escrito dois meses da Maitê. Acercadinho. Ficou bem bonitinho. Por que você tá nervosa? Não pode, filha. Você é linda. Dá tchau pra titia. Dá tchau, titia. Gente, agora nós vamos comer o bolo, né? A torta. Porque o Cleito comprou errado, né? A gente fez beijinho, mas a gente resolveu comer na colher mesmo. E é isso, gente. Gente, o meu adversário da Maitê não foi tão assim, né? Muito agitado, porque não teve ninguém. A gente pediu uma porção de frango a passarinho, de batata com bacon. E por isso que a gente não gravou muita coisa. A gente nem fez tanta coisa também. A gente só pediu a porção, né? Comeu. Mas é isso, gente. Eu vou mostrar aqui a Maitêzinha pra vocês. Inclusive, ela tá ali chorando. Mas agora eu vou cortar aqui a torta, ó. Tá aqui. E ficou bem bonitinha com a tagzinha, né? Agora eu vou cortar aqui o bolo. Que tá bem duro, por sinal. Ai, gente. Essa aqui é a Maitê. Mostra a Maitê. Gente, não é igual a Maitê? É muito lindo. Ai, gente. Tadinho, mano. Com os pais desses. Meu Deus. No bolador. Com todo lugar. Com os pais desses, não precisa nem de inimigo, viu? Ah, mas a mulher falou que era bolo. Tá pica. Mano, vai quebrar a faca. Eu tô com as duas mãos. Bianca tá subindo no negócio. Gente do céu. Deu ruim, viu? No próximo mês de versátil, eu vou tentar fazer o bolo. Meu Deus. O que que é isso que você comprou? Uai. O que que é isso? Eu não sei. É o bolo, uai. Gente do céu. Que mês de versátil é esse? Olha, filha. Seu bolo. Coisa que vocês só veem aqui. O que que é isso? Tá duro. Não dá de saber se é um mousse. Tá duro. Vamos experimentar. Vou colocar no pratinho. Tá. Tá bom. Olha os bonecos. Fazendeiro. Eu abri a cama esse desenho. Por ironia do destino, né? Verdade. É um desenho bem comum. Vamos ser sinceros. Não é um anime conhecido e tal, mas... E nós dois gostamos, sabe? E a Maitê parece esse carneiro aqui. Essa aqui é a gente dormindo. Ah, você não quer olhar, não? Vira pra cá, então. Ó. Aqui você tá vendo a barriguinha da mamãe. Aqui você, ó. Na ultrassom. Aqui a mamãe e o papai. Aqui a mamãe e o papai e a Tetê. Você viu? É, filha. Ó aqui a Tetê, ó. Com a cara gorda. Ela olhando. Você gostou, filha? Pega. Pega. Pega aí. Quer pegar, não? Gente, eu tô antecipando a Maitê. Já acho que ela pega, que ela dá risada, que ela brinca. Não, né, filha? Não brinco ainda, mamãe. E aí, amor? O que você achou da torta? Não gostei, não. Gente, parece um moço. Não é bom. É amargo. Não gostei, cara. Eu gostei que era bolo. Nossa, eu jurava que era bolo também quando você chegou. Falei, nossa, que bolo lindo. Gente, mas que vale a intenção, né? A gente não... A Maitê não come mesmo. Não conseguiu vir ninguém. Tipo, meu pai tava trabalhando. A Larissa, ela tá na chácara. Então, a gente vai tentar fazer um churrasquinho no final de semana. Eu vou gravar pra vocês também. E daí, meu pai vai vir. A Lari vai vir com o João Felipe, né? Com o Rafael também. Ela disse que vai vir. E... Tem mais. A Luciana, minha madrasta, também vai vir. E... Minha mãe. Sua mãe, né? E meu padrasto. E a família do Cleito também, minha cunhada. E também vocês me perguntaram no outro vídeo, né? Se a Maitê é a única netinha da minha sogra. Não, a irmã do Cleito tem um bebezinho, né? Tem um ano. Tem um ano e pouquinho. E ela tá grávida. Vai vir outro daí. Terceiro neto. Então, é três netos da minha sogra. Mas só respondendo pra vocês mesmo, porque vocês estavam bastante curiosos, né? Perguntando. Mas que é bonito, é bonito, né, gente? É, ficou bem bonitinho. Eu gostei das tagzinhas. A gente colocou um cercadinho aqui atrás. Colocou a nuvenzinha. Só pra tirar foto mesmo. E outra coisa, gente. Vocês vão me perguntar, né? Por que que eu não fiz o de um mês. Como eu falei, né? Eu tinha ficado doente bem no dia. Né, filha? A mamãe ficou doente. Não conseguiu fazer seu mês-versário. Gente, eu fiquei muito triste. Porque eu não consegui fazer. Sério, eu fiquei bem triste mesmo. Porque eu queria ter feito, né? O mês-versário dela. E outra coisa, gente. Me segue lá no Instagram, tá bom? Vou deixar aí passando. Pra vocês poderem ver a fotinha que eu tirei dela. É, do mês-versário, né? E eu tô sempre lá postando também stories do nosso dia-a-dia. Fotinhas da Maitê. E é isso, gente. Não foi nada demais, não, que a gente fez hoje, né? No mês-versário dela. Eu só queria fazer mesmo pra poder tirar a fotinha dela, né? De todos os meses. Porque eu não tirei de um mês. Então, eu vou começar a fazer agora, né? De dois, de três meses. Até ela fazer um ano. E também vai ter a festinha de um ano dela, né, filha? Minha mãe vai fazer uma festinha bem legal pra ela de um ano. Não sei o tema ainda, né, gente? Tá muito longe pra pensar no tema. Mas eu vou fazer uma festinha bem legal pra ela de um aninho, de dois, de três. Porque mãe é assim. Mãe quer fazer todos os meses-versários, todos os anos. E eu vou mostrar pra vocês, gente, o painel que o Cleito fez pra pôr na TV. É um vídeo bem legal. Vou colocar ali pra vocês. Olha o painel que o Cleito fez pra gente poder colocar aqui, ó. A gente ia colocar a mesa aqui. É, a gente ia colocar a mesa também aqui, né? Ia ficar bem legal. A gente ia montar a mesa aqui. Só que o mês que vem a gente faz isso, né? Porque esse mês não veio, gente, também, né? Pra gente poder fazer uma coisa bem legal. E daí mês que vem a gente vai se programar bem certinho pra gente poder fazer tudo bonitinho, né? Como eu estava falando, gente, daí mês que vem eu vou fazer uma janta ou um almoço, não sei. Vou fazer umas coisas bem legais mesmo pra gente, sabe? Pra recordar que depois vou gravar pro canal, né? Pra gente ver depois como é que foi os meus aniversários dela. Mas esse mês foi só isso mesmo. A gente comprou o bolinho, que não é bolo. Nem sei o que é aquilo, gente. Eu acho que é um mousse de chocolate com cobertura. Eu não sei direito. Mas é isso, gente. Eu tô programando muito vídeo aqui pro canal. Uns vídeos muito legais que vocês vão amar, viu? Gente, vocês que já tiveram filhos, já passou por aquela situação da criança chupar embaixo do seu peito? Nossa, gente, dói demais. Mas é isso, gente. Vai ter muito vídeo legal no canal. Eu tô preparando várias coisas. Eu pedi pra vocês deixarem ideias, né? Lá no meu Instagram. Daí eu anotei todas as ideias que vocês me deram. E vai ter muito vídeo no canal. Eu vou tentar postar aqui no canal de segunda, quarta e sexta. Agora vai ter três vídeos por semana, porque vocês me pediram bastante. Vocês falaram, Bia, posta mais vídeo por semana, não sei o que e tal. E daí eu decidi que eu vou tentar postar segunda, quarta e sexta vídeos pra vocês aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E... O que mais? E se inscreva no canal se não for inscrito, tá bom? Deixem um like aí também pra ajudar no canal. Deixem seu comentário também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.